Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós temos uma surpresa para a Maria. Eu tenho um presente muito lindo para ela e nós vamos fazer um desafio para ver se ela descobre. Vai ser muito legal pessoal, confiram no vídeo. Gente, a Maria está chegando, olha lá ela chegando. Feche o olho que eu tenho uma surpresa para você lá no quarto. É de aniversário? É de aniversário. Gente, o meu aniversário é dia 14 de abril. É sábado. Faz dois dias. Então já começou a chegar a surpresa para você. Então vamos lá? Vai ter atenção. Vem com o olho fechado. Vem com o olho fechado. Um, dois, três, pode abrir. Pode abrir. Não. Surpresa, Maria! Olha lá, o biscrentinho está ali. Você já estava na escola? Oi, pessoal! Gostaram? Olha a surpresa. O biscleta, eu queria tanto. A toalha também, não é só? Essa toalha eu vou pegar para mim, do Lucas Neto. Eu sou fã do Lucas Neto. Ai, que legal, Maria! Nossa, que legal! Impraça um pouquinho para o biscrentinho. Gente, olha a minha surpresa. Gostou da surpresa? Vai lá, força! Vai! Gostou? Ele passou de passar. Gostou? Que legal! Olha lá! Gostou? 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 Veja lá, pessoal, a bicicleta nova da Maria. Olha lá. Me ajuda, mãe. Vou ajudar. Ai, agora ficou boa. Tá andando. Tá filmando. Tá andando de bicicleta. Eu vou aqui na bicicleta. Deixa eu ver. Vou arrumar a marcha. Vai lá. Ai, agora ficou boa. Ficou boa. Posso ir? Força na peruca. Uhul. Caiu um tomba, a gente fica esperto. Vai lá. Ela é mágica. Vai lá. Olha que bonitinha. Já tá? Já não... Gente, a bicicleta anda só... Eu vou morrer aqui de mim. Um, dois, três... Caiu um tomba, a gente fica esperto. Vai lá. Vai lá. A bicicleta tá andando só... Ela é mágica. Vai lá. Olha que bonitinha. Já tá? Gente, a bicicleta anda só... Uhul. 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 Não consigo mais. Vai. Força. 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 É aí. É, tu vai conseguir. Acredita. É o primeiro tomba, a gente nunca esquece. Opa. Eu sei que tá confiado. Vai. Vai. Força. Força. Vamos lá. Como que você tá se sentindo, Maria? Confiante? Não tá confiante? Aqui fora não deu. É, eu ver. Então, o que que vai dar? Consegue sim. Um, dois, três... E foi. Um. Olha lá. Força, foca e fé. Ah, tá aprendendo, viu? Ah, que linda, viu? Como vai? E daí, gostaram do vídeo, pessoal? Se vocês gostarem, tem muitos likes. E se inscreva no nosso canal. É isso aí, pessoal. Vamos lá, mamãe. Uh, uau. Seja, tá estranho. Ah, tô me atropelando. Ui, ui, ui. Tchau, beijos, pessoal. Tchau. Tchau, beijos, pessoal.